Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Delberis, sou professor e diretor no Departamento de Área Elétrica da PUC do Rio de Janeiro e estou fazendo uma série de vídeos que resumem o meu curso Sistema de Distribuição de Energia Elétrica e Introdução à Smart Grid. O assunto de hoje é relé de distância. Esse é um dos tipos de relés mais interessantes que a gente tem nos sistemas de potência porque ele tem como pretensão estimar a distância do local de onde ele está instalado até a falta, até onde ocorre o curto-circuito. E ele faz isso através de uma medida indireta de tensão e corrente. Então quando você mede a tensão e a corrente a partir de uma falta que ocorre na rede a medida da tensão e da corrente você consegue estimar a impedância do ponto que está sendo monitorado, digamos assim e a partir daí você, dado os parâmetros do relé, você pode inferir se o relé vai atuar ou não para aquele ponto que foi observado. Ele funciona da seguinte forma. Normalmente a aplicação desse tipo de relé é para linhas longas. Você tem uma medição de tensão que alimenta o relé e uma medição de corrente. É isso que vai fazer a medida de impedância. E aí você define zonas de proteção para esse relé. Ou seja, até certo ponto ele vai atuar em um determinado tempo. Até certo ponto ele atua em um determinado tempo. Em outro ponto ele atua em um outro tempo. E em outro ponto ele atua em um outro tempo. E por que isso acontece? Porque em geral os curto-circuitos, quanto mais próximos da subestação, maior tende a ser o efeito desse curto-circuito. Maior é a intensidade. Então quanto mais rápido você puder acionar um dispositivo de proteção, melhor para que esse curto-circuito seja eliminado no menor tempo possível. Então você estabelece zonas de proteção e para manter também a seletividade. Então você estabelece zonas de proteção com tempos de atuação diferentes para o relé. Como é que ele funciona? Bom, como eu disse, a gente tem uma medida, a gente tem duas medidas, V e I. E a partir daí a gente tenta estimar o z. Não é tão simples assim, mas vamos considerar por enquanto que dá para fazer isso. E a gente vai utilizar dois parâmetros. Um parâmetro K1, outro parâmetro K2. Que vão ser os ajustes que a gente vai colocar no relé para comparar essa impedância inferida com o valor da impedância que foi ajustada para o relé. Então a gente vai colocar raiz de K1 sobre K2. E vai fazer sentido esse raiz de K1 sobre K2 porque a gente vai tentar fazer o seguinte. Vamos pegar z², ou seja, raiz de K1 sobre K2 ao quadrado. E fazer isso igual ao R² mais X². Ou seja, a resistência ao quadrado mais a reatância ao quadrado. Já dá para perceber que isso tem cara de uma equação de uma circunferência com centro na origem. Então o relé de impedância pode ser visto como se fosse um relé que tem uma região de atuação dentro de uma circunferência. Essa é a região de atuação do nosso relé de impedância. Dentro da circunferência com raio Z, que foi o que a gente parametrizou. E aí nessa região que eu acabei de achurar, o relé vai atuar sempre que ele vê uma impedância menor do que a linha que delimita a circunferência. E fora dessa região ele não vai atuar. Então basicamente é assim que ele funciona. Então como a gente pode ver, esse raiz de K1 sobre K2, que são os parâmetros que a gente vai colocar, vai ajustar o relé, eles definem o raio da nossa circunferência. Se eu quiser aumentar o raio, eu mexo nesse valor de K1 sobre K2 e obtenho um raio maior, ou seja, uma região de proteção maior. Existem outros relés que derivam desse relé de impedância. Como eu falei, se a gente deslocar da origem a nossa circunferência, isso é possível, a gente tem o que a gente chama de relé de admitância, ou relé MOU. Então existe flexibilidade para a gente colocar em que quadrante a gente queira mexendo nos ajustes do relé de impedância, ou tornando ele mais geral, que é o relé de admitância. Lá no curso completo eu falo exatamente como a gente pode fazer isso, como colocar os parâmetros, como deslocar o relé de impedância, deixar ele um relé de admitância direcional, enfim. A gente fala bastante coisa. Aqui como o objetivo vai ser um pouco mais rápido, a gente vai se ater aos tipos e a uma aplicação. E os tipos são esses. A gente falou do relé de impedância, a gente falou do relé de admitância, e a gente pode combinar esses relés. Por exemplo, o que vocês estão vendo aqui é a combinação de dois relés para formar uma região de proteção, que é uma elipse, que é essa região que eu estou achurando. Ou a gente pode também combinar para formar uma região de proteção que tem um formato de um tomate. Esses ajustes, eles são feitos de acordo com o interesse de quem está projetando o sistema de proteção. Eventualmente, essa forma que eu estou mostrando, ela é interessante para quem quer proteger para diferentes tipos de carregamento do sistema, ou para diferentes tipos de falta. Essa aplicação pode ser utilizada. Além do relé de admitância, você também tem relés de, que a gente chama de relés de reatância. E esses relés de reatância, eles podem ser combinados de maneira que você tenha uma região de proteção como essa aqui, que é um quadrilátero. Então, é possível você prover diferentes tipos de variação com o relé de impedância, diferentes formas de geométricas, para você conseguir endereçar o seu projeto. Nesse exemplo aqui, que eu estou apresentando para vocês, a gente tem TCs e TPs de 300 amperes por 5, o TP é de 154 mil por 115 volts, eles estão alimentando o nosso relé. E aí, o que a gente quer fazer é traçar o diagrama distância e tempo nas zonas de atuação do relé. E a gente quer traçar no plano RX, também, os alcances do relé, mostrando que esse é um relé de admitância. Para isso, a gente vai considerar que a tensão é 162 kV, a impedância desse sistema é 0.242 mais J0937 ohm por quilômetro, ou seja, para a gente saber a impedância de uma linha, a gente tem que multiplicar pelos quilômetros da linha. O θ é igual a tal, ou seja, a inclinação do relé de admitância vai ser igual ao ângulo de projeto que foi definido para ele. No curso, eu explico exatamente como aparece esse tal lá no ângulo do relé de admitância. As zonas de proteção são 90% de AB, ou seja, eu tenho uma linha aqui que vai de A até B, eu vou proteger 90% dessa linha na zona de proteção 1. AB mais 50% de BC, então vai proteger toda essa parte aqui, a zona de proteção 2. Zona de proteção 2 é essa aqui. E a zona de proteção 3 é AB mais BC mais 10% de CD. A zona de proteção 3 vai ser essa aqui. Então, todas as zonas de proteção do nosso relé. E aí, como é que a gente faz isso? Bom, para definir 90% de AB, a gente primeiro estima a impedância de A para B, basta multiplicar 60 km por essa impedância aqui, em ohmos por quilômetro, e multiplicar por 09 para ter o valor de 90%. Faz a mesma coisa para a região 2 do relé, e a mesma coisa para a região 3. A mesma coisa não, mas um cálculo semelhante. Por exemplo, a gente pega AB, que a gente já calculou, mais 50% de BC, então, basta pegar 40 km dessa linha, e multiplicar por esse aqui, a gente vai ter 50% de BC. Já que 40 km é metade de 80 km. Beleza, então, essas são as impedâncias que a gente vai ter associadas às zonas de proteção do relé. Aí, o que a gente faz? Mas ajusta cada um deles para um tempo de atuação diferente. Então, a gente consegue, a partir disso, manter a seletividade do relé em cada uma das zonas de proteção. No eixo RX, eles vão ter a seguinte, cara, essa é a zona de proteção 1, essa é a zona de proteção 2, e essa é a zona de proteção 3. Se ocorrer uma falta na linha aqui, por algum motivo, os três relés vão se sensibilizar, tanto o Z1 como o Z2, as três unidades do relé, o relé é um só. Como o Z3, as três unidades vão se sensibilizar, mas Z1, por ter um tempo de atuação menor, vai atuar primeiro. Tá bom? Beleza. Então, algumas conclusões a respeito desse dispositivo. É um relé que busca enxergar o local da falta. De certa forma, você consegue estimar o local da falta a partir das medidas de tensão e corrente. Se você pegar a oscilografia, você consegue identificar não só o local, mas também o tipo de falta. Se é trifase, se é bifase, se é fase terra, isso é algo que ajuda nas análises que se faz da proteção do sistema. Mas é importante destacar que os erros de medição ou a interferência de geração distribuída ou com uma linha de transmissão no meio das outras linhas provoca mudança na impedância que o relé enxerga. Então, isso tem que ser levado em conta na hora de fazer a análise da oscilografia do relé ou dos estudos. Além do carregamento do sistema, que também influencia, entre outras variáveis. Então, essa maneira de enxergar o ponto da falta a partir do relé de distância é algo que tem que ser ponderado por uma série de erros que envolvem erros de medição, erros do próprio TC, interferência eletromagnética, interferência de geração distribuída, interferência de outras linhas que acabam influenciando também na medição do relé. Tá bom, gente? Mas, o efeito dele pode ser bastante útil, principalmente em linhas muito longas, onde seria difícil fazer a localização de algum defeito só pelo monitoramento visual. Bom, é isso aí. Mais uma aula. Relé de distância. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se gostou, deixa um like. E até o próximo vídeo. Tchau, gente.